O técnico da seleção, Mano Menezes, está aqui em nosso estúdio e vai falar um pouco sobre um tema que esteve no centro de várias discussões, a ética no esporte. O que você acha que deve ser feito dentro de um clube, Mano, para evitar casos como esse que aconteceu com o Neymar? A relação é extremamente difícil, porque o clube enxerga o Neymar como um dos seus principais talentos. E a relação do futebol é tradicionalmente muito paternalista. Ela protege o jogador em quase tudo, quase que criando defeitos irreparáveis ao longo da vida, porque em muitos casos eles não têm condição de fazer quase nada depois, quando essa estrutura é afastada do convívio diário. Por quê? Porque a eles é dado quase tudo de mão beijada. E isso cria uma ideia dentro da cabeça do jogador, errada muitas vezes, na maioria delas, que ele pode mais, ele pode quase tudo para situações da relação do dia a dia dentro do futebol e outros até para a relação com a sociedade, com organizações que ele muitas vezes quer se dar o direito de não cumprir leis ou regulamentos. Essa é uma questão que precisamos atacar para que o profissional que a gente forme no Brasil seja um profissional cada vez melhor. Você já teve caso de insubordinação dentro do clube? Já teve que tratar disso alguma vez? É bastante comum na nossa vida do dia a dia você tratar de questões que o jogador quer obter uma vantagem um pouco maior ou ele não quer cumprir com tanto rigor como os outros. E é uma relação de desgaste que muitas vezes torna impossível a sequência de um treinador na mesma equipe durante muito tempo. Falando um pouco sobre ética no esporte de uma forma geral, mano, nós tivemos um problema há pouco tempo com a seleção de vôlei no Mundial onde o Brasil, numa partida considerada muito fácil, ele perdeu e foi prevalecido para cair em um grupo mais fácil. Existem casos, alguns casos históricos de jogos por empate, em futebol, até em Copa do Mundo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O esporte está mudando muito de rumo nesse aspecto? Não, ele sempre foi assim. É discutível essa questão de você, ao entender que para vencer, momentaneamente, você deve fazer um resultado que não seja aquele resultado que é o normal do futebol, que é vencer. O propósito de vencer deve preponderar sempre. Mas é outra questão bastante delicada. Se você, tecnicamente, entender que para vencer a competição você deve perder um jogo, será que está certo ou está errado? O mais importante é vencer a competição ou vencer uma partida? O torcedor quer que você vença o campeonato ou que você vença todos os jogos? É bastante delicado. Acho que a gente também tem que cuidar um pouco, porque você está colocando o nome das pessoas sob julgamento, às vezes de forma irresponsável. O brasileiro tem essa questão de achar que ninguém presta. Então, o futebol está muito aberto em relação a ter acontecimentos que tivemos, para você também ter que tomar um pouco de cuidado para não ficar julgando de forma errada todo mundo. Situação hipotética, mano. Jogo contra a Argentina no Catar, 44 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Bola alta na área. O Pato voa e faz um gol de mão. E o juiz dá gol. E aí, o que você faz? Comemoro o gol. Não cabe a mim, nesse caso, ficar julgando se o Pato fez o gol com a mão ou se fez o gol com o peito. Essa é a tarefa do árbitro. Eu acho que muitas e muitas vezes nós vamos ser prejudicados. E você tem que encarar pela questão de cada um ter as suas atribuições dentro do futebol. E no dia que nós formos prejudicados, não vai adiantar nada a gente recorrer ou solicitar que, eticamente, alguém denuncie que fez uma falta contra o jogador brasileiro. Conversamos com Mano Menezes, o técnico da Seleção Brasileira. Mais informações sobre o esporte em www.veja.com.br www.veja.com.br E aí E aí